Barretos você montou uma vez só? Barretos montou uma vez só? Barretos pode ser a maior frustração da sua carreira? Paz, olha... De um rodeio que você deixou passar? Até hoje, sabe assim, eu... Eu acho que fartou o peão, na verdade, faltou sangue no zóio aquele dia. E tem hora que eu me contento porque, tipo assim, é um boi pulador, sabe assim? Só que não era aquele boi difícil, mas era um boi pulador. Eu acho que um pouco eu errei também, um pouco de erro, um pouco de sangue no zóio e fartou também. Mas só que foi uma reação de uma hora para a outra, assim, ele tirou e derrubou. Não aceitava erro. Você montou no blindecto, terremoto, você estava em quinto, sexto de nove? Sexto. Sexto de nove. E o coisa estava para trás, né? O que engano foi o Franço. Estava o Franço e o bicho engano o segundo lá, o grandão lá, o... Estava para trás de sexto. Estava em décimo e estava em nono, os dois. É, e se ele parasse, ele seria o campeão de Barretos, né? Então isso deve ser doído, né, cara? Eu lembro que eu vim de lá para cá, eu não... Eu só pensava de chegar em casa para sentar em casa e refletir, pensar o que eu poderia ter feito para não ter errado. Sabe assim, aí depois... Mas por outro lado já passou também. Aí passou e foi assim, puta... Depois que eu caio em si, eu falei assim... Gente, mas espera lá. Eu acho que eu fui o peão do ano, porque eu ter chegado no Barretos, conhecido. Eu lembro, de verdade, eu estava lá trabalhando. Você tinha sumido assim, sei lá para onde você estava, eu estava para outro canto. Eu falei assim, me pergunto de assistir estar aqui. De verdade. É. Eu não sei de onde você apareceu, quem te arrumou, como é que você chegou. Quem te arrumou? Eu fui lá... É, o Adriano Brosco. Porque, na verdade, eu montava com o Rogério, né? Aí, lá no Rogério, nossa, eu sempre me dei muito bem lá com o Rogério. E daí eu comecei a cair de uns boi, nada a ver, uns boi bão. Eu nunca gostei de montar em boi bão, eu só montava em boi bão e comecei a cair. E comecei a dar brecha e aquilo foi na minha cabeça e não parecia um boi duro para me montar, para me se ajeitar. Aí um dia eu caí de um boi lá no Oscar Bressane. E aí, na outra semana, o compadre ia lá para o Goiás. E convidou eu para ir. Quem? O Alex. Fui, eu vou. E aí o Rogério, no sábado, o meu compadre chamou eu e eu já falei que ia. Da hora para outro, que eu era assim. Falei, não, eu vou, tchau, obrigado. E daí, no domingo, o Rogério me chamou para me montar uma arena para ele lá em Espomital. Ia ter um Iron Cowboy lá. Ele falou, daí você já monta lá. O Rogério, eu já falei, vai me desculpar, mas eu não vou, não. Eu não vou porque eu não estou montando bem, eu estou dando brecha. E eu vou procurar uns treinos para fora, outros para ajeitar a cabeça. Mais para frente, se eu estiver montando bem, se eu estiver melhorado, se você quiser me dar uma oportunidade, eu volto. Senão a nossa amizade vai ser a mesma. Mas eu estou indo para o Goiás semana que vem. Mas que lugar foi? Eu não sei não onde que é não, mas sei que eu estou indo. E fui. 700 lá vai pedrago. Cheguei lá no primeiro dia, já peguei na mão de um lá. Caí com 6, 7 segundos. Mas montava no outro dia. No outro dia, eu falei só uma diária para ajeitar essa coisa. Pum, já meti a mão de um. Já peguei um pulador lá, ganhei uma diária. Rapaz! Parece que o negócio vai ajeitar para nós. Foi. Aí acabei não entrando na sem-final, mas parei no boi e a cabeça já. Já mudou. Quando eu estava vindo embora, o Adriano falou para o Xuxa assim, os meninos que foram no Goiás, aqueles rodeios que nós vamos fazer lá, você põe esses meninos lá em tudo. Falei, não, beleza. Aí o Xuxa falou para mim, você vai lá no... Aquele teve que puxando o R, né? Aí falou que nós ia nos rodeios, nós falamos, tá, beleza então. E aí o cumpadre machucou, falei, ficou bonito. Aí o primeiro rodeio que eu fui, foi esse jacarézinho que eu fui, esse rodeio do carro. Sozinho. Arrumei um companheiro na cidade e fui lá. Cheguei nesse rodeio do Adriano para ajeitar, o cacá estava lá. E aquele rodeio estava montando demais, mano. Estava montando, brincando. Fui montando só em boi duro. O boizinho bom que eu montei foi o primeiro dia, de 87. E depois só em pedreira. Sei que na semifinal eu fiz 90, na final eu fiz 91. Ganhei o carro. Ganhei o carro. O cacá estava comentando. O cacá estava comentando. Depois o Henrique já chegou lá. Já fechou um rolo também, porque tinha um carro do Henrique lá que eu não gostava. E queria colocar aqueles adesivos em mim. Eu já era chato. E no meu não vai apanhar. O cara ali usou no meu coleto para apanhar o adesivo lá. Eu já queria sair na luva com ele. Peguei o tropeio. Aí o Henrique chamou eu lá e pediu para me colocar. Mas eu ponho. Falei, vou colocar para você estar pedindo com jeito, igual o cara já quer. Aí você ganhou a vaga para o Barreto. Aí lá o Adriano pegou e falou assim, para o Xuxa. Fale para o menino ficar meio no jeito que pode levar ele no Barreto. Passado daquele rodeio, eu fui em um rodeio para frente um pouco lá. Fui lá e já ganhei também. Com o Henrique. E o Adriano estava lá julgando também. Já ganhei. E o compadre já estava comigo. Aí eu fui e já ganhei. Já montei num boi do Neto, um boi ruim de Barreto. Eu acho que naquele dia o Adriano estava querendo ver aquele boi pular. E eu montei naquele boi lá. Rapaz, esse boi para frente, para trás. E eu já embrabei. Ralava dentro do Barreto e já embrabava. Esse boi ralou. Aí eu lá já... Aí que ele foi para frente, que ele voltou, eu pedi a porteira. Deu uns dois pulos. Ele pulou para a esquerda. 90 pontos, foi eu aí. E o Adriano já... Aí falou para o Xuxa, já falou para ele que eu vou levar ele para o Barreto. Aí dali, quando eu vi aquele negócio que eu ia para o Barreto, aí eu dediquei mesmo no boi. Falei, vou montar no boi mesmo. Procurar um jeito de não se machucar e... Quem sabe o cara vai levar eu mesmo. Se machucar, mas não dá. E teve perto, né, cara? Teve perto, rapaz. Eu estava do lado do texto, minha fumagem. Mas foi, olha. E foi puta média, foi puta média. Na hora que caiu, beleza. Mas depois de saber que aquela montaria poderia ter dado o título... Poderia ter dado, cara. Aí que eu falei, puta... Nossa, eu cheguei em casa, tomei um banho. Eu cheguei em casa nas 9 horas da manhã. Eu fui lá em Miranda levar o Samuel. Aí cheguei em casa, tomei um banho, sentei para coisar. Aí comecei a chorar. Eu podia estar ganhando aquele rodeio lá. Mas depois aí eu comecei a chorar de alegria também. Eu falei, mas tá bom. Eu falei, Deus sabe o que faz. Eu não montei em Barretes. Montei no Brahma. 380, peão. No Brahma passava 10. Eu fiquei 10 primeiro. O cara te deu um boi. O que eu vou falar para você, eu nunca fui atrás daquele Brahma. Porque uma vez, uma vez na sentada, você me contou essa história. Que colocou os caras para montar e não colocou o seu. E eu peguei o dinheiro. E eu falei, eu não vou. Se for para mim ir lá naquele quadro, eu falei lá. Você falou várias vezes, eu saí de Barretes chorando. Porque no dia anterior, eu falei, não, vai ter que colocar ele. Aí no fim, colocou aquele negócio do rodeio. É, eu rodeio. Aí colocou o 14º, o 20º, o que tinha ganho, não sei o que ano. E eu fui embora. Aí, o que acontece? Montando bem para caramba naquele ano 2000. Tinha condição de montar e ser campeão, sim. Porque eu não caí de nada. Montei Navarro, que tinha derrubado o Paulo Crimes, o Jaguariúna. Montei, não sei o que, não caí de nada. Porque, tipo assim, eu sempre fui um cara assim, eu sempre fui um cara assim. Aí sou até hoje. Falei assim, vamos fazer aquilo dali, vamos procurar fazer bem feito. Vamos dar de tudo. Tudo que você pode dar. Não é chegar ali e falar, tem cara que monta no boi bom. Aí quando já chega naquele trenzão pulador, que está todo mundo falando naquele boi ali, aí o cara já é meio termo. Aí quando eu ia naqueles boi lá, não, eu já ia com aquele sangue nos olhos, eu já não via mais nada. Era só eu e ele. E eu falo assim, não, eu vou por tudo ou nada. Quando eu fui para ir para o Barreto, todo mundo quer ir para o Barreto. Todo peão quer ir para o Barreto. O que você não fala está mentindo. Eu era um cara que eu queria ir para o Barreto, mas eu tinha que ter mérito para eu chegar lá, igual eu fui montando bem. Eu fui para o Barreto montando bem e fui convidado. Não é que eu fui lá no Qualify, não estou falando que os meninos foram lá no Qualify, mas eu peguei birra por causa daquela história, porque a gente sempre teve amizade e a gente conversando e eu sempre fui fã de ver o Cê montar. Igual eu sempre, a minha vontade aqui em Bernard era assim, eu falo o meu sonho de falar porque eu sempre fui fã dos meus companheiros daqui de dentro, que eram aqueles caras que eu via montando. Eu vi o Cê montando, eu vi o Irani montando, eu vi o Gil montando, o Mocinha montando. Então eu vi esses caras montando e eu falava assim, tem uns caras que sabem, eu queria ser 5% do que esses caras é, eu falava. Eu vi o Marcinho, que era moleque na época, eu vi o McQueen montando, aqueles moleques lá, eu falava, eu queria ser 5% do que esses caras é. Era o que eu queria ser, 5% do que meus amigos eram. Eu queria ser. Entendi. E foi muito mais que todos eles. Aí, rapaz, eu acho que na luta, na persistência, eu acho que aí, Deus falou, esse cara vai morrer, mas ele tem que fazer isso aí, então. Aí, Deus abençoou aqui e deu tudo certo. Deu chegar onde eu cheguei.